Fala galera, Joãozinho Mesquida na área, nós acabamos de assistir aqui na sala, aqui do lado, o filme Mercenários E o Mercenários 4, cara, ele tem ali um listo de ação com um pouco de emoção ali Porque acontecem alguns fatos que eu não posso dizer ali, em que boa parte do filme o Sylvester Stallone não aparece Muitos dizem que é porque esse ator está passando por uns probleminhas, que já tem a certa idade para fazer filme de ação Enfim, ele não está com mais aquele gás todo E aí ele só participou de algumas cenas ali no início E tem algumas coisas aí que vocês vão ver ao desenvolvimento do filme, que não, vou contar né O filme em si, ele conta uma história assim, bem simples, bem genérica Como a gente já está acostumado a ver nos filmes de Mercenários Porque o ponto forte dos filmes de Mercenários nunca foi uma grande história O ponto forte de Mercenários é aquele que a gente está acostumado, ação É hora de fazer barulho Muito tiro, porrada e bomba É isso, Mercenários é isso, cara É um filme em que a gente vai para se divertir, vai de peito aberto ali, para quem gosta Enfim, todo mundo sabe que Mercenários é aquele velho filme assim Ou você ama ou você odeia Porque ou você gosta demais de filme de ação Ou você gosta de menos E aí não vai se, digamos assim, se divertir tanto assistindo um filme assim Eu acho que, para mim, vale sempre a pena ver Mercenários Porque eu gosto muito dessa questão do luta, porrada, tiro, bomba, facada E que ainda tem aquele sarcasmo, né? Os caras gostam de estar com aquela gozaçãozinha, ironia, umas piadinhas um com o outro ali Claro, sempre é a medida do possível, que não é todo momento que eles ficam com piadinhas Mas boa parte do filme tem aquele sarcasmo, né? Aquela ironia, eu gosto muito disso O que você quer aqui? Eu estou com um problema e preciso de ajuda Preciso de novos amigos Enfim, galera, outro ponto é que esse filme não vai ter cena pós-créditos Se vocês estão esperando isso, não vai ter E terminou ali, pode ir embora Porque vai ficar passando só as letrinhas E é isso, galera O filme pode ter aí uma continuação Mas não deixou nenhum grande gancho para a continuação, não Foi aquele filme que foi bem amarradinho Começou de uma forma Encerrou o arco dele dentro do próprio filme É isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise simples aí Ou dessas que eu venho fazendo Bem-vinda, querida Você já sabe ler? Vem fazendo assim, bem rapidinho Só para dar umas primeiras impressões ali do que aconteceu Se você gosta disso aí Já faz o pacote C Curta, compartilha, comenta Se inscreve no canal Que ajuda muito Muito obrigado por terem ficado até aqui, galera Um forte abraço aí para vocês Fiquem com Deus E... Tchus! 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 Tchus!